Baby First, clique no botão de inscrição abaixo O marrom é campeão Marrom! 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 Verde e vermelho fazem a coisinha mais legal Reconhecem o amigo feito dessas duas cores Esse é o marrom, como vai? Bem-vindo ao grupo da cor Adivinha qual a cor de hoje Gostamos de jogar esse jogo Cada um pode brincar Mas o chapéu tem que mudar Só um de nós pra acomodar Vamos nos juntar pra esperar E ver quem vai ganhar É isso aí Turma da cor Tchau! 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 Marrom! 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 Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ha, ah. Ah, ah. Ah-hoo. Marrou! 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 Azul! 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 Amarelo! Aham! Amarelo! Aham! 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 Amarelo! 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 Aham! Aham! Tadá! Amarelo! Aham! 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 Oh! 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 Ah! Ah! Huh? Oh! Oh! Huh? Oh! Huh? Oh! Amarelo! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?